Advento do Espírito da Verdade Espírito da Verdade Paris, 1860 Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, vem a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um cegador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse Vide a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram se faça ouvir para vos gritar, crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos ilimitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro dos infelizes e extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ou o bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, do além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Venho ensinar e consolar os pobres desertados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Trabalhadores, que chorem, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso suco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardinheiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançar-des um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para ser-des os artífices da vossa imortalidade. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vim depois a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam estirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua divina lei. Amai e orai. Sede doces aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará o Seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. possam todos os Espíritos sofredores compreender esta verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo já não sente desfalecimentos porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o Espírito. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. esz uma reina . Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti